Oi então, muito boa tarde a todos, sejam bem vindos a mais um vídeo no canal do José Zito e hoje estou na Boncara para vos apresentar uma novidade, um modelo que este ano vem com uma nova versão, mas a que eu vou testar vai ser a versão R, a versão Naked, estou a falar da F900R, como vocês sabem o anterior modelo era a F800R, aqui substituído por este motor com mais potência, um motor mais moderno, com mais tecnologia, a moto toda ela mais compacta, com as linhas mais agressivas, mais desportivas, espetacular, a novidade é a versão XR, a BMW decidiu fazer uma versão Adventure, que é a XR, como vocês veem aqui este panel completamente digital, como estão a sair agora os novos modelos da BMW, a anterior não tinha esta tecnologia, vamos para lá trabalhar, portanto, qual é a diferença desta moto para a anterior, este motor, é um motor de 895 centímetros cúbicos, que debita 105 cavalos às 8500 RPM's, pá, é uma moto que pesa em ordem de marcha, com fluidos, não chega a 220 quilos, 219 é o que a marca anuncia, é, 105 cavalos nesta menina, brutal, tem suspensões ESA, tem Quick Shift, suspensão invertida na frente, faróis Full LED, como vocês podem ver, punhos aquecidos, está, muito bonitos estes piscas, espetacular, este escape também muito estilizado, muito bonito, com um barulho até interessante, como vêem aqui, sistema eletrónico, suspensão, pá, muito bonita esta moto, claro é uma naked, é uma moto que não é propriamente uma moto para fazer grandes viagens, grandes tiradas, mas é uma moto jovem, com um look desportivo, portanto, está aqui uma boa, uma boa opção, vamos lá ver altura ao solo, eu chego com o pé esquerdo ao chão, os dois com os dois não, mas com um pé apenas eu consigo controlar perfeitamente bem a moto, agora bem, aqui, posição de condução, pá, vou mais alto em relação ao guiador, uma posição mais elevada, as pernas vão bastante dobradas, vou quase com os joelhos completamente fletidos, mas, pá, não, não sinto desconforto, os pés estão altos, estão cá em cima, não estão lá em baixo, mais perto do chão, estão cá em cima, agora, eu noto é que a moto é muito suave, aqui a desenvolver, o motor vibra muito pouco, mas isto já o anterior modelo também era assim, também era um motor muito silencioso e progressivo, esta parece que ainda é um pouco mais macio, vamos puxar aqui um bocadinho, Big shift, vem qualquer coisa atrás, parece-me que é uma moto, posso passar não? uma hornet, pá, a posição de condução não é muito má, eu por exemplo, eu acho que aquele rapaz ali leva as pernas mais recuadas do que eu, mas também vão mais em baixo, ele leva as pernas mais fletidas, ele leva os pés mais recuados, já leva aqui os punhos a aquecer, a aquecer-me as mãos, pá, a desvantagem destas motos é isto, é a ausência total de proteção aerodinâmica, que nos leva a, a ter que nos controlar em termos de velocidades, não é? porque, vamos a 100, um pouco mais de 100, e já vamos aqui levar com bastante vento no capacete, para a moto, 120V, nem me apercebi que já ia esta velocidade, isto, nós não sentimos, não sentimos aqui vibração, nem barulho do motor, nem nada, isto vai completamente silencioso, muito fecho, como é lógico, tenho que vir aqui com a mochila, com a mochila, com a lancheira, às costas, venho aqui a dançar com o vento, mas pelo menos não tenho lá nada que caia, muito ágil, muito compacta, pá, gosto, gosto da moto, gosto mesmo, não tem aquele ronco, e aquela vibração assim, característica do, do motor Boxer, como tem a 1250, que eu testei, há pouco tempo, isto é, é um motor muito mais liso, mas tem binário, como vocês viram, em sexta, eu, agora, baixei, relativamente, a velocidade, e para recuperar, é, espetacular. não tem aquele puxão, em baixas, como tem o Boxer, o Boxer em baixas é, em baixas e médias, é uma coisa absurda, esta aqui, acredito que acorde, ali a partir das 5, 6 mil, deve mandar aquele puxão, é lógico que aqui, em termos de estabilidade, e de, e de condução, é uma moto que se nota que é muito estável, muito presa ao chão, não há aqui grandes, grandes oscilações, fazemos o que queremos, puxámos-la para onde queremos, é importante, que bonita a cidade, com estas luzes, que bonita a cidade, com estas luzes, uma coisa que eu, que eu estou a sentir, é que, em curva, sentimos a moto muito, muito compacta, o pneu traseiro, passa-nos aqui um feedback, espetacular, nós sentimos a moto mesmo, a copiar as curvas, com uma, é pá, com uma segurança espetacular, olhem aqui os travões disto, a moto, vamos às duas mil e quinhentas, em quarta, o motor não se sente, vibração absolutamente nenhuma, a moto é super ágil, empacável, esperem como ela sobe da rotação, brutal, vamos aqui, mudar o painel, por aqui no suporte, agora aí está, se vocês repararem este painel, ali no meio, é o, o nível de inclinação, portanto, conforme nós inclinamos, ele mostra ali a inclinação que nós, que nós levamos, os trechos, e agora, vemos o vídeo, um pouquinho mais alto, com duas rochas, um pouco mais alto, vou assistir um pouco mais alto, também já está a ficar de noite, não adianta-me muito estar a filmar de noite, mas só para fazer ali as curvinhas do Tobi e mostrar-vos como é que ela se comporta em curva. Para já estou a senti-la muito ágil e muito firme em curva, muito fácil de puxar curva curva contra curva, muito bem. Sentimos aqui o pneuzão enorme a copiar a estrada e a dar-nos um feedback, dava jeito de sair-nos da frente, obrigado. Em sexta, parem. Muito bom. Não é como o Boxer, mas pronto, mas, são coisas diferentes, nem sequer é comparável, são coisas diferentes. Por pé no chão, está lá tão longe o chão. Tão fácil de curvar. Parece o corpinho de uma 300, com um motorzão de fogo. Aqui sim, aqui dá gozo conduzir. Curva contra curva, aceleração. Que maravilha. Pena vocês não verem este de dia, pá, com mais luz. Eia, que espetacular. E o feedback do acelerador então é espetacular. Bem, nós parece que vamos aqui, pá, esta posição de condução assim mais acutilante, dá-nos a sensação que nós vamos colados à estrada mesmo. Que a frente vai, puladinha à estrada, pá. Que coisa brutal. Pó meu, cuidado aí. Me habituar aqui aos botões das luzes, que isto agora, isto é tudo diferente da onda, portanto, o gajo vem, vem de uma moto completamente diferente. Epá, olha a pista curvada. É só dizer-lhe, pá, onde é que queremos ir e ela vai. Que top. Que top mesmo. Portanto, vamos em terceira, a subir, pá, não há necessidade aqui de ir para segunda, porque ela, reparem. Ah, ela tem aqui umas luzes auxiliares, não sei se dá para vocês verem. Quando nós viramos para um lado, ela acende uma luz auxiliar, aqui um cornering, e quando viramos para o outro, ela acende para o outro. Bem, isto a curvar é qualquer coisa. Meu Deus, isto a curvar é fantástico. E eu só fui, pelo que diz ali o gráfico, só fui a 31% de inclinação. Tão fácil. Olha, um brinquedo espetacular, digo-vos já. Para a 105cv. É lá a querer levantar. É lá a querer levantar a frente. Bem, o motor não se ouve, pá, impressionante. E a facilidade com que nós travamos, reduzimos a velocidade. Bem, espetacular. Apenhamos aqui uns buraquinhos, sentimos, mas é tudo muito compacto, tudo muito filtrado. Agora estou ansioso para testar a XR, porque a XR já tem um formato, já é um conceito diferente. Nós vamos mais direitos, não vamos tão debruçados sobre o guiador. Temos proteção aerodinâmica, coisa que nesta não temos nada, não é? Claro que isto para quem faz cidade ou trajetos curtos, dar uns passeizinhos, ir ao café, fazer o dia-a-dia. Esta serve perfeitamente. Uma mochilinha às costas, isto é igual a qualquer MT, qualquer Z, por aí fora. Podemos comparar com qualquer Naked, pá, destas mais vendidas, não é? Que apesar de tudo as Naked acabam, as utilitárias Naked acabam por ser as motos mais vendidas no nosso mercado. Se nós formos a ver, a MT-07 foi a mota mais vendida durante bastante tempo. Agora há, entretanto, a MT-09 também, também sempre vendeu muito bem. As CBs, as CBs são motos que vendem muito bem também. Só que isto tem um nervo, reparem aqui no cornering, a tal luzinha que ilumina aqui aos lados. Muito fixe. E é isto. Depois, amanhã de manhã, eu mostro-vos mais um bocado o caminho do trabalho. Um grande abraço e até amanhã. Bom dia, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Mais um vídeo aqui sobre a F900R. Vou-vos mostrar aqui em traços gerais o quadrante. Como vocês já sabem, aqui é comum à maioria das BMWs mais recentes. Aqui a informação sobre o veículo. Temos aqui também o Sport, que eu já vos mostrei ontem. A navegação, a mídia e o telefone quando estivermos conectados com o nosso telé-móvel. E depois aqui as configurações normais. Como vocês também já sabem. Vamos então dar aqui uma volta diferente, porque como é a despedida desta moto. Acho que eu não me apareça aqui nenhum gajo diferente. Tinha que aparecer. Vamos lá então. Já falámos aqui do quadrante, muito completo, muito bonito. Isto, numa perspectiva de futuro, esta solução do painel TFT, é uma solução muito inteligente e muito prática, porque sendo um painel completamente digital, é completamente configurável. E há sempre a possibilidade de receber atualizações, ou seja, pode haver uma melhoria no sistema, na informação, etc, etc. Desde que a moto tenha os sensores todos colocados, pode haver sempre aqui um upgrade a este painel. Pode haver uma atualização, tal e como nós recebemos atualizações de firmware e de software para os nossos telemóveis, etc. Este painel também pode ter esse tipo de atualizações, o que nos dá uma possibilidade de a médio e longo prazo termos sempre aqui o painel com novas funções e com novas informações. Eu acho isso muito interessante e é um ponto de vista que se calhar, pá, a maioria das pessoas não pensa, não pensou nisso, mas eu acho que é bastante importante. De resto aqui na condução, pá, isto é um brinquedo, a moto é super ágil, leve, compacta, curva que é uma coisa impressionante. A caixa é muito precisa, muito certinha também, não é brulhenta, nem nada. Ah, temos aqui a suspensão inteligente que eu ainda ontem à noite, depois entretanto já não filmei, mas estive aqui a ver as definições que ela tinha, portanto nós carregando aqui no botão correspondente, temos ali modo Dynamic, modo Road. Eu neste momento tenho no modo mais soft, pá, para mim, para uma pessoa sozinha, eu também não sou muito pesado, 70kg, pá, é ótimo. Com uma vantagem também de ficar um bocadinho mais baixo, mais perto do chão. Agora isto a nível de condução é qualquer coisa fantástica. É pena não termos aqui proteção aerodinâmica porque, como está frio, como vêem ali estão 12º, está frio e nós sentimos aqui o vento a bater-nos, pelo menos, pelo menos aqui na zona do pescoço e da frontal do capacete, não é, da frente. Essa parte de baixo aqui está mais protegida, mas, mas pronto, é, vamos muito mais expostos do que numa moto com carnagens. A moto é muito ágil, eu nunca conduzi uma MT-09, nem uma Z1000, para poder comparar, mas posso-vos garantir que esta moto, em termos de agilidade, é impressionante, é muito, temos muito, temos a moto na mão, é muito na mão. como se costuma dizer. Imagine isto ali nas curvinhas da, da, da estrada para Penacova, o gozo que deve dar conduzir isto. É que a moto é, a moto é super compacta, não, 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 vocês não têm a noção. Ela parece que faz as curvas sozinha, não, 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 nós só temos que, quer dizer, queremos ir para ali e damos-lhe o jeito e a moto é completamente neutra, completamente. E depois nota-se muito, muito segura, porque este pneu enorme cá atrás, dá-lhe uma, uma estabilidade e uma aderência, um grip, fogo. Impressionante. Isto instiga-nos a curvar, até aos limites, e mesmo assim parece que ela ainda tem mais para dar, ou seja, nós mais facilmente atingimos os nossos limites, do que os limites da moto. Eu agora apareci ao Queijar a falar, o Queijar também falava muitas vezes nos nossos limites e nos limites da moto e tem razão, tem razão. Nós aqui nesta moto sentimos que podemos dar muito mais que ela aguenta, que ela não, não tem, não tem limitações para aquilo que nós queremos fazer. Ou pelo menos as limitações que estão, que tem, é pá, só um condutor muito experiente, muito habilidoso é conseguir chegar aos limites desta moto. Eu falo a nível de curvar, a nível de travagem, a nível de velocidade, de postações, pá, é, não é fácil tirar todo o sumo desta moto. Ela está muito bem construída, até eu que não percebo nada, consigo fazer aqui umas inclinações, pá, são 105 cavalos, que não são, não tem aquela resposta imediata, bruta, bruta, como tem por exemplo o 1200, não é, o DR 1200, que é um motor, pronto, ok, tem mais potência, tem 125 cavalos, mas o próprio, a própria curva de potência e de binário é diferente. Nós aqui sentimos o motor mais dócil em baixas, mais fácil de domar e depois disparar em rotações um pouco mais altas, sem nunca, sem querer dizer que ele seja amorfo em baixas, porque não é. Eu tenho uma resposta muito boa em baixas e médias, mas não é aquela resposta bruta, epá, em terceira é que não, Zé, não é aquela resposta bruta do 1200, ou 1250 neste caso, e do 1200 também. Vamos ver o que é que isto anda, está aqui muito trânsito, mas, Jesus, este carro tão lindo, vai a mexer, está muito giros este carro. Gostava muito de experimentar uma MT-09, para poder comparar com isto. Reparem da estabilidade disto em curva, e a velocidade, completamente neutra. Uma coisa que eu posso avisar desde já, pá, a malta com estatura mais alta, com pernas compridas, pá, não sei não, acho que vão aqui muito, vão ficar muito dobrados nesta moto, porque é assim, ela para mim está perfeita. Em termos de posição de condução, o tamanho, a distância das coisas, é pá, está perfeita para mim. É, parece que foi feita à minha medida. Agora acredito que uma pessoa com mais de 1,80m vai aqui toda a ninhadinha na moto. Não tenham dúvidas. Pessoal, que brinquedo brutal. Estou-me a ferir à moto, não é aquele carro? Mas também, aquele carro também é. Que tiro, pá, que impressionante a resposta disto. Pô, gosto muito. Pá, vou aqui com a cara gelada. Porque isto, quer queramos quer não, o vento vai sempre entrando aqui, de alguma forma e... Pai que está frio, não é? Pai, depois por ser uma moto pequenina e compacta... É uma moto que no meio do trânsito, a passar no meio dos carros, é perfeitamente acessível, não nos limita a absolutamente nada. Pá, também se consegue andar nas calmas com isto. Tranquilo. E além de ser muito bonita. Espetacular. Para mim, seria com o banco, com o banco baixo, não é? Para eu ficar aqui numa posição mais integrado na moto, mais baixo em relação ao guiador, por exemplo. Dava jeito. E com uma posição menos acutilante, mais confortável e com melhor acesso ao chão também. Apesar de tudo, a moto para mim é um bocadinho alta. O acelerador é muito sensível. É uma pequena grande bomba. Uma 900 de 100 cavalos, no corpo de uma 500. Impecável. Pronto, e é isso. Vou entregar a motinha. Espero brevemente poder trazer-vos a XR. Penso que o público português vai aderir mais à XR. por ter aquele aspecto mais polivalente, mais de adventure. Mas esta, em termos de preço para o que entrega, epá, está muito bom. Isto aqui não faz grande barulho. Mas pronto. Vamos então entregar a moto. Espero que tenha sido útil este vídeo. Um grande abraço a todos vocês que me acompanham aqui no canal. E, pá, isto não... Como vocês sabem, não são reviews profissionais, nem científicos, nem nada do género. São as minhas perceções subjetivas. Eu não sou nenhum piloto, nem sou nenhum experto na matéria. Epá, mas gosto muito de motas e, portanto, é partilhar a minha perceção para vocês depois poderem tirar as vossas conclusões. Um grande abraço, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal